o pessoal do canal do avião estamos aqui mais uma vez o aeroporto de sorocaba com mais um vídeo para você um pouquinho de luz pessoal porque o avião está longe ainda mas daqui a pouco ele chega mais aí beleza também vai chegando o final de tarde a qualidade da gravação vai caindo bastante mas vamos lá enquanto ele chega aí quero lembrar você que todos os dias a partir das 4 da manhã até as 7 da noite você tem a nossa like também os nossos vídeos como sempre sendo enviados aí no canal beleza você pode assistir se inscrever deixa seu like compartilhar com seus amigos ativar o sininho de notificação você fica à vontade tudo aquilo que você fizer você vai estar colaborando conosco tá legal então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pessoal, possivelmente ele não vai estar vindo para cá, ele já matou a velocidade lá na frente. Olha o legal, quando ele vem até aqui à frente, a gente pode gravar ele, é bem legal, mas possivelmente ele não vai vir até aqui à frente, eu acredito. Bom se ele vier, mas aparentemente não. Então eu encerro meu vídeo por aqui, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo e valeu. Ela já retornou lá, tá vendo? Já vai indo lá para o terminal de passageiros. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo e valeu. E aí 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 E aí